Música 13 pessoas foram presas em operação deflagrada pelo Ministério Público na manhã desta segunda-feira para desarticular grupos que comandavam o tráfico de drogas de dentro de presídios gaúchos. As prisões aconteceram em Campo Bom, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e também na penitenciária de Charqueadas. Dos 13 presos, 10 já estavam recolhidos no sistema prisional. Durante a ação, foram apreendidos mais de R$ 32 mil, além de drogas e armas. Detentos da PASC e do Presídio Central seriam os líderes de células criminosas em Campo Bom, São Leopoldo, Guaíba, Igrejinha e Porto Alegre. Usando smartphones, eles ordenavam a execução de desafetos para a conquista de territórios para o tráfico de drogas. Os grupos ligados à facção Os Manos movimentariam cerca de R$ 300 mil por semana. Durante as investigações, foram interceptadas conversas telefônicas feitas pelos apenados. Um dos diálogos gravados revela o Estatuto dos Manos, em que integrantes da facção são protegidos em troca do pagamento de R$ 200 mil por mês. Cada um desses R$ 450 mil, todos, vai apoiar em R$ 200 mil, vai ser marcado o nome no caderno, uma data especificada. Todo dia nessa data nós temos que ir alcançar R$ 200 mil. Em uma das conversas, um dos investigados reclama de uma execução mal sucedida. Já em outro áudio divulgado pelo Ministério Público, um detento acompanha a morte de um desafeto e comemora. Jair! 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 Mais decepção, tryin! Jair! Ovo Dali, meu! Em todo dia de dia! Jair! Meio qu Ally! 9ры Tô Magi Tô Tô Obrigado.